Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje para comparar duas lanterninhas. A nossa conhecida Baton 4, que é uma lanterna, é a minha lanterna EDC favorita. Eu gosto muito da Warrior Mini 3 agora, mas de facto a Baton 4 continua a ser o topo dos topos. Era a Baton 3, agora a 4 é um bocadinho melhor, por isso passou a ser a Baton 4, especialmente esta versão especial. A Baton Turbo é uma lanterna nova, é uma lanterna diferente a nível de grossura. Aqui é mais ou menos ela por ela, é um bocadinho mais larga que a Baton 4, mas depois tem uma cabeça extremamente grossa e muito, muito mais grossa que a Baton 4, porque esta lanterna é uma lanterna com uma potência brutal. Temos as mesmas 5 funções, ou seja, os 5 modos de luz branca, carrega-se e deixa-se dar o dedo, liga no modo Moonlight, está ali, quase não se nota, mas está ali, modo mínimo, médio, máximo e duas vezes rápido e tem o modo Turbo e aquece as mãos. No inverno é porrerinho também para aquecer as mãos. Mas isso é qualquer lanterna, praticamente. E depois temos também o strobe. Ambas as lanternas, neste aspecto, funcionam da mesma forma. Ambas têm o desligar passado uns minutos, ou seja, se eu carregar duas vezes e deixar estar o dedo, piscou uma vez, desliga passado 3 minutos. Se eu carregar duas vezes e na segunda deixar estar o dedo e ele piscar duas vezes, como foi o caso, desliga passado 9 minutos. Claro que agora desligou porque eu carreguei no botão. Ora, a nível de tamanho são bastante parecidas. São ambas IPX8, ou seja, super à prova de água, muito bom. A nível de tamanho são muito parecidos, enquanto lá está, a Baton Turbo é um bocadinho maior. Tem 7,7 cm de comprimento e a Baton 4 tem apenas 6,3 cm. É uma diferença ainda considerável. A Baton Turbo tem o diâmetro de 2,9 cm e a 4 é 2,1 cm. O que não me parece muito, mas basta olhar para ela e já vim que é bastante. Mas os meus apontamentos devem estar errados. Não deve ser 2,9 cm. O que aparecer no ecrã é o que está correto. Isto parece-me mal. Aliás. Temos aqui isto para tirar teimas. É que parece-me que é mais larga. Não? 2,9. Então deve estar mal. É aqui esta. Não? 2,1. Hum, estranho. Por acaso, estava na ideia que... É que realmente a diferença não é muito grande, mas como é no diâmetro, ou seja, é a toda a circunferência e isto dá aquela impressão de ser muito mais e na realidade não é assim uma diferença muito grande. Mas claro, na mão e a olho nota-se uma diferença considerável. A nível de peso, a Baton Turbo também é mais pesada, com 88 gramas, enquanto que a 4 pesa 53 gramas. Esta versão em particular pesa mais, aliás, pesa mais que a Baton Turbo, mas a Baton 4 normal pesa 53 gramas. Outras diferenças físicas é o clipe. O clipe desta é mais levantado ao nível do botão, enquanto que esta é mais abaixo, por causa de, provavelmente, albergar toda a lente e continuar a ter um clipe. Sinceramente, este clipe é diferente de qualquer clipe que eu tenha visto no Molite, por isso, não sei o porquê dessa escolha, mas provavelmente para ser mais barato, talvez, não sei. E depois tem uma coisa interessante, que é este clipe não vai até aqui ao fundo, não é deep carry, se eu quiser usar no bolso com a lente a apontar para baixo. Enquanto que este é deep carry, ou seja, por acaso não é 100%, mas é mais que aquele. E depois aqui também é diferente, reparem como ele aqui é plano, enquanto que aqui tem esta curvatura. Sinceramente, eu acho que eu gosto mais do design deste, apesar de reconhecer que este tem o seu interesse. Este tem aqui um circulozinho para metermos, por exemplo, um para-cordo ou assim. Para-cordo, se calhar não, porque é muito fininho. E este também tem, mas este é para cima, para o lado da lente, e este é para baixo. De resto, ambas são magnéticas e muito fortes aqui magneticamente. O botão, ambas têm indicador de bateria deste lado e indicador de intensidade deste. Por isso, elas são muito, muito semelhantes na realidade fisicamente. A nível de bateria, vamos ver o que é que tem cada uma. Ora, a Baton 4, estava difícil de sair. Aqui, tem uma bateria, provavelmente um pouco... Hum, engraçado. Eu não tinha reparado nisto. 3,6 volts. São iguais. É a mesma bateria. Olha, isto é porreiro. Usam a mesma bateria. Espetacular. Significa que eu tenho muitas baterias para a Baton Turbo. Por acaso, não tenho muitas, porque a Baton 3 usa uma bateria diferente. Esqueci-me desse pormenor. A Baton 3 tem uma bateria diferente. Só que aqui entra de pernas para o ar. Ah, por isso é que eles quiseram usar isto assim. Por isso é que fizeram aquela manhosiça ali, que é para usar a mesma bateria. Nunca tinha topado isso. O porquê? Porque nunca tinha reparado que era a mesma bateria que a Baton 4. Mas, aprecio esse aspecto. Se querem que vos diga, gosto disso assim. E agora percebo o porquê daquela coisa estranha no corpo que eu disse no vídeo original desta lanterna, que podem ver no link em cima ou no link em baixo da descrição em que falei desse aspecto. Depois, a intensidade é... A Baton 4 tem 7.225 candelas e a Baton Turbo é 62.500 candelas. É uma diferença simplesmente brutal. Porquê? Porque esta é uma lanterna de inundação e esta é uma lanterna de foco para ver ao longe. O que faz também com que a Baton 4 tenha um alcance de 170 metros e a Baton Turbo um alcance de 500 metros. No modo Moonlight, a Baton Turbo tem 0.5 lúmenos por 20 dias, enquanto que a 4 tem por 30 dias 0.5 lúmenos também. Eu não vou estar a falar dos modos todos. Podem ver aqui na descrição, ao lado do ecrã. Vou só falar do Turbo. A Baton Turbo tem 800 lúmenos por 2.5 minutos, enquanto que a Baton 4 tem 1300 lúmenos por 1.5 minutos, ou seja, é mais inundadora. E depois a Turbo tem 250 lúmenos por 50 minutos e, finalmente, 80 lúmenos por 15 minutos, enquanto que esta tem os tais 1300 lúmenos por 1.5 e depois 300 lúmenos por 75 minutos, o que para a EDC é mais que suficiente e, na realidade, temos mais lúmenos nesta durante mais tempo. Temos pré-DCS, que é uma lanterna, sem dúvida, a melhor escolha. Esta apenas é engraçada por ter um alcance brutal. Por isso, eu, sinceramente, acho que a Baton Turbo nunca na vida conseguiria bater a Baton 4, se não for mais nada pelo tamanho, que é um bocado, sinceramente, desengonçada. Aqui fininho, aqui grosso. Eu gosto mais das lanternas mais uniformes e, por isso, gosto muito, por exemplo, da Baton 4, gosto muito da Warrior Mini 3, gosto mais da Warrior Mini 3 que da Warrior Mini 2, precisamente por esse facto, a cabeça ser um bocadinho mais larga. E aqui, na Baton, não é exceção, gosto mais da Baton 4. Mas digam o que é que vocês acham fisicamente. Acho que, provavelmente, toda a gente prefere esta, mas digam aí a vossa opinião nos comentários. E vamos ver a comparação delas no escuro, ver realmente qual a diferença entre as duas, que é muita. Atenção, isto não é suposto ser qual é a melhor e qual é a pior, é apenas mostrar a diferença das duas. Cada um, pois, sabe de si quais as suas necessidades ou quais aquela que lhe dá mais gosto. Mas, antes disso, se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que vocês acham destas lanternas, deixem aí a sua opinião. E vamos, então, passar às filmagens no escuro. Até já. Ora, estamos aqui de dia para comparar o local onde vamos filmar à noite e estamos agora aqui de noite para comparar a Baton 4 e a Baton Turbo. A Baton 4, elas são muito pouco comparáveis. Na realidade, só têm um nome idêntico. Eu estou com o modo Moonlight neste momento e até os dois modos Moonlight apontar para a árvore aqui, ao perto, não se vê nada. Por isso, passei para o modo mínimo. Exatamente, o modo mínimo. Cá está a Baton Turbo. Consegue se ver muito bem aqui a árvore, ao perto, com o círculo de foco, porque o círculo de inundação não vê quase nada, enquanto com o mínimo da Baton 4 consigo ver bastante bem a árvore aqui, ao perto, consigo ver tudo mesmo, enquanto com esta aqui só consigo ver mesmo o que mostra a bolinha. Só que lá está. Com a câmera, não consigo captar aqui a Baton 4, no modo mínimo. No modo médio, já consigo captar, já se consegue ver muito bem aqui a árvore, ao perto, e com a Baton Turbo também se consegue ver bastante bem. As árvores ali a 50 metros, com a Baton Turbo, vê-se muito bem. De notar que, uma vez mais, com a bolinha de foco, o círculo de foco, porque o círculo de inundação não se vê quase nada. Esta aqui, a Baton 4, já se consegue ver bem as árvores ali a 50 metros. Agora, o modo alto, que é este, o modo estava no médio, agora o modo alto, com a Baton 4, vê-se muito, muito bem as árvores ali a 50 metros, porque, por qualquer motivo, a câmera não está a querer focar. E, com o modo alto da Baton Turbo, consegue-se ver também muito bem as árvores ali a 50 metros. E, reparem, aqui, mesmo o círculo sem ser de inundação, consegue-se ver bastante bem à volta. A árvore a 100 metros vê-se muito bem com a Baton Turbo, no modo alto, enquanto que a Baton 4, no modo alto, vê-se a árvore a 100 metros. Eu consigo ver se passar lá alguém, mas, e na câmera também se vê bem, mas não se vê com tanta intensidade como com a Turbo, como é óbvio, porque é uma lanterna de foco. Este é o modo Turbo da Baton Turbo, e, da Baton Turbo, e este é o modo Turbo da Baton 4. O modo Turbo da Baton 4 é ridículo, a nível de inundação vê-se tudo muito bem, e, ao longe, eu consigo ver a cerca de 100 metros, mais ou menos, 100, talvez 150, mas 150 já se vê mal. O mais normal é 100, enquanto que com a Baton Turbo eu consigo ver a mais de 300. Consegui ver, não consigo muito, porque os olhos não permitem também, mas consigo ver, mas dá luz para lá. Ou seja, ali, reparem nisto, reparem na luz que isto dá, enquanto que a Baton 4, no modo Turbo, é mais de inundação. Por isso, já sabem, Baton 4, lanterna de inundação, Baton Turbo, que é esta lanterna de foco, mas tem uma inundação muito boa. Estão a ver aqui o foco de inundação, e este círculo exterior, que está a ficar aqui preto no ecrã, tem uma inundação, por acaso, bastante boa. Mas, claro, a Baton 4 tem uma inundação melhor, e de forma geral, é uma lanterna mais amiga do EDC. Esta é a Turbo, esta é a 4. Ora, estamos aqui no quarto, para comparar as duas lanternas, temos à esquerda a Baton Turbo, e à direita a Baton 4. Este é o modo Light. Este é o modo baixo. Este é o modo médio. Este é o modo alto. Este é o modo Turbo. Ambas as lanternas se portam muito bem, em todos os modos, dentro do quarto. Qualquer uma delas é muito boa. Mas o modo Turbo da Baton 4 inunda muito melhor o quarto, de forma mais uniforme, o que é bastante mais interessante. E pronto. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, e tenham ficado claras as diferenças entre as duas lanternas. Para a vossa utilização, e tendo em conta aquilo que gostam mais numa lanterna, qual é que preferem? Preferem uma lanterna inundadora, que vos mostra mais área, mais porreirinha para interiores, ou uma lanterna que conseguem ver mais ao longe, mais porreira, para o exterior. E, sinceramente, digam aí a vossa opinião. Para mim, a Baton 4 continua imbatível como lanterna DC, mas digam-me a vossa justiça. E pronto. Obrigado por terem assistido, e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto